Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em O Sétimo Guardião, dia 30 de abril. Olha só essa minha gente, Gabriel tenta falar com Luz, mas é impedido por Júnior. Murilo dispute com Gabriel por causa de Luz e Judite ouve a conversa. Vendo que Gabriel continua apaixonado pela Luz, Murilo falará, não é melhor você se afastar? Sugerirá Murilo. Eu não sei direito o que eu quero, tentará argumentar Gabriel. Então sai, Gabriel, deixa de ser o Sétimo Guardião. Se é para ter um líder que não lidera, melhor que você largue o posto antes que morra todo mundo. Fiquei balançado, Murilo, ao ver Luz e Júnior juntos lá, mesmo tendo consciência de que não podia, mas... A Irmandade está aleijada, Gabriel, e não só pelos membros que se foram, mas por não ter cabeça. Era para você ser o cérebro disso. Pelo menos, Murilo, não fugi da minha missão como você fez e virou gato. Pois é, Gabriel, o meu erro devia servir de exemplo para você. Por que não sai e luta pela Luz? Se é isso que quer, vai ser melhor para todo mundo. Nem sei se isso é possível, Murilo. O livro sumiu. Não tem como consultá-lo para ver se é simples assim. Independente disso, Gabriel, se você não se sente em condições de continuar como o Guardião Morto, ainda mais nessa situação de urgência, é só me dizer. E eu assumo o posto. Você, Murilo, está querendo me derrubar? Estou querendo, Gabriel, que você cumpra sua função. Mas se não consegue, cai fora. Concluirá Murilo. E ainda no mesmo capítulo, Nicolau agride Bebeto. Giandro pede Lourdes Maria em casamento. Bebeto sugere que Diana fuja com Valide. Nicolau flagra Diana com Valide. Valide e Nicolau vão ter uma briga feia. Diana propõe ao treinador que eles fujam para ficarem juntos. Para assustar meu pai e obrigar ele a deixar a gente viajar sem rival da tiracola. É a solução. É perfeita. Diz ela. Valide fala que Diana está maluca e Nicolau ouve. O chapeiro vai tirar satisfação com eles. E Diana acaba contando que os dois são namorados. Nicolau chama a filha de vagabunda e parte para dar um tapa na cara dela. Valide o pega pela camisa e o joga no capô do carro, exigindo que ele nunca mais xingue a garota. Diana separa a briga entre o pai e o namorado. E Nicolau, ao ser empurrado pela filha, levantará a mão para bater nela. O treinador, nesta hora, gritará falando. Não bate na Diana. Não, canalha, ordinário. Nesta hora, Nicolau se controla e vai embora. E Diana, ao chegar em casa, discute com Rivalda e dá um tapa na cara da irmã. Sabe qual é a única coisa legal no meio dessa confusão toda que você armou? Eu posso acabar sem Karatê, sem Valide ou Escambau. Mas para os Estados Unidos, infernizar minha vida, você também não vai, dirá Diana. Já Nicolau agride Bebeto. Mirtes tenta descobrir na bola de cristal alguma pista sobre os assassinatos. Jurandir procura Mirtes. Olavo e Sampaio conversam sobre a sabotagem ao reservatório de água. Laura paga a Louise por seus serviços de espionagem. E ainda nesta terça-feira, Judite culpa Valentina por todos os acontecimentos em Serra Azul. Portanto, a culpa da caverna estar seca e os guardiões sendo assassinados é da mãe de Gabriel. Sabe que a senhora é culpada de tudo, né? Perguntará Judite. De tudo o que? Indagará Valentina. De tudo o que aconteceu aqui, após sua chegada. Responderá a governanta. Talvez, Judite, você esteja me dando uma importância nessa história que eu não tenho. Tem sim, Valentina. Tem toda. Você mudou a fonte para sempre. O que aconteceu foi ao contrário, Judite. A fonte é que me mudou para sempre. Duas vezes até. Primeiro eu ia casar. Era uma mocinha cheia de sonhos. Aí, por causa dessa porcaria, Egídio me largou no altar. Ele tinha uma missão a cumprir, dona Valentina. Anos depois, meu filho vai casar também. E o que acontece? Tudo se repete e a fonte me tira a ele. Gabriel também tinha que cumprir essa missão, insistirá Judite. E a missão da fonte? Qual é, hein, Judite? Atrapalhar minha vida? Se alguém merecia ter ficado rico com essa água mágica, era eu. A madame ainda pensa em lucrar com isso aqui? Perguntará Judite. Penso em viver em paz junto do meu filho. Se conseguir isso, aí sim, já estou no lucro. Dirá a madame. Olha, Valentina. A paz depende do equilíbrio. Coisa que havia nessa fonte por séculos. Até a senhora o quebrar com sua ambição, seu egoísmo, sua vontade doentia de mandar em tudo, inclusive no seu filho. Nem precisa repetir, Judite. Já entendi que você acha mesmo que a culpa é minha. Se eu tivesse deixado ele cumprir sua missão, isso não teria acabado. Dirá a governanta. E eu, Judite, talvez eu tenha uma missão aqui também. Não vejo, Valentina, qual seria essa missão. Talvez fosse acabar com tudo mesmo. Impedir que isso continuasse. É como você mesma disse, o equilíbrio vinha de séculos. Mas agora tudo mudou. O mundo é outro. Ou a gente se adapta, ou some. Igual a água que estava aí. Concluirá Valentina que sairá deixando Judite pensativa. Bom, gente. Vamos agora ficar sabendo dos babados que vêm por aí nos próximos capítulos. Gabriel vai expulsar Feijão da imandade. Tudo porque o garoto escondeu dele a existência de outra gruta debaixo do casarão. O local possui um enorme tesouro arqueológico e Feijão terá mostrado o local para a luz. Com isso, a ruiva vai querer contar para os pesquisadores arqueológicos sobre a descoberta. Ela também será expulsa pelo guardião-mor, que não concorda com nada disso. No entanto, Gabriel será surpreendido por Judite. A governanta revelará que o garoto lidera a irmandade depois do filho de Valentina. Você também está me expulsando? Perguntará Feijão. Não pense que estou ficar feliz por fazer isso. Mas não tenho outra saída? Responderá Gabriel. Então, eu vou ter que sair dessa casa? Indagará o garoto. Sim, mas vai continuar morando com a Judite. O que não pode mais é continuar no lugar onde a irmandade se reúne. Explicará o guardião-mor. Neste momento, Judite, que estava ouvindo a conversa, falará. Claro que pode. Arnaldo não pode se afastar daqui. Por uma razão muito simples. Quando você morrer, é ele quem vai assumir o posto de guardião-mor da irmandade. Revelará ela, deixando Gabriel impactado. Só porque você quer o Judite. É isso? Questionará Gabriel. Não. Por causa do sinal que ele tem nas costas, igual ao que você tem. A pata do gato concluirá Judite, deixando Gabriel pasmo. E hoje, pessoal, a palavra que deixo aqui para vocês está em Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura, e ele é escudo para o que nele confiam. E se você gostou desse vídeo, deixe um joinha. Por hoje é só. Tchau e até a próxima. Tchau.